Música Cooperar é um bom negócio. Uma série de TV com sete episódios produzidos pelo Canal Futura em parceria com o Sebrae sobre as diversas formas de cooperação entre os micro e pequenos negócios. Os integrantes do consórcio têm que ser empresas que estejam dispostas a trabalhar em conjunto e abrir mercados. As empresas de marco viram a necessidade de se juntar em forma de APL para tentar alavancar recursos, treinamentos, que antes, para você pedir isoladamente, era mais complicado. Música As pessoas que procuram a Porto Sol, são pessoas empreendedoras, pessoas que têm um negócio por conta própria, e eles precisam de um pequeno valor, um pequeno crédito para poder investir na sua atividade. Música Nós achamos que se juntando com todos esses novos associados, a gente tinha mais facilidade de comprar e ganhar um preço melhor para a gente passar para o nosso cliente. Era um pouco difícil, cada um fazia o que queria e vendia o que ele queria. E até que nós nos organizamos para fundar uma cooperativa. Música Nós começamos a perceber que nós estávamos formando um conceito de poupança interna. E através dessa poupança interna, incentivando mais operações de crédito, mais produção, mais emprego e mais renda. Música Quando a gente não trabalha em associação, nós ficamos muito vulneráveis. Significa renda, um pouco mais de renda, né, para nossas famílias. Desenvolvimento significa união. Música Em cada episódio, apresentamos uma forma de empreendimento coletivo através de histórias reais de pessoas e empresas que juntas superaram o desafio inicial de se unir para alcançar melhores resultados nos negócios. Música Empreendedores e empresários de norte a sul do país, gente das cidades e do campo, contam como se uniram para se tornarem mais fortes frente ao mercado altamente competitivo. Nós éramos concorrentes ferrenhos, cada um em seu município, cada um com a sua empresa. O concorrente nosso, na verdade, não é o meu vizinho, e sim o chinês, o asiático. Esse é o meu grande concorrente. A série tem ainda a participação de especialistas que esclarecem questões técnicas e jurídicas dos diferentes tipos de empreendimentos coletivos. Música Visitamos quatro regiões do Brasil. Foram 14 cidades em nove estados. Mais de 16 mil quilômetros percorridos por terra, água e ar. Bento Gonçalves é a maior produtora de uvas e de vinhos finos do Brasil. Você já ouviu falar num pequeno município chamado Marco? Fortaleza é conhecida por suas belas praias. Esse é mercado público de Porto Alegre, Rio do Sul, Santa Catarina. Esse rio é conhecido como Paraná de Urucará. Para chegarmos até aqui, saímos de Manaus e fomos de carro até Itapiranga, de onde pegamos um barco. Nessa aventura pelo Brasil que coopera, seja qual for a região, clima, a cultura, a atividade econômica ou o tamanho do empreendimento, a gente conheceu muitas histórias que provam que é possível crescer e prosperar quando juntamos esforços, vontades e objetivos. Acho que o princípio é o companheirismo. Você dividir tanto os momentos difíceis quanto os bons momentos. Acho que esse é o maior fundamento do associativismo. Em poucos, poucos anos nós teremos um cooperativismo grande, maciço e alastrado pelo país inteiro. Em qualquer sotaque, cooperar é um bom negócio. Quando mais cabra, mais cabra.